Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Então, estou voltando com mais um vídeo aqui no canal Estou aqui com o meu pote customizado Que eu customizei pra fazer esse vídeo pra vocês Que eu vou ensinar uma receita de pré-pull para vocês Para encorpar as pontas do nosso cabelo Deixar elas mais nutridas e reconstruídas, tá bom? Então, se vocês querem assistir esse vídeo, vem comigo Então, meus amores, pra quem não sabe Eu já trouxe duas receitas de pré-pull aqui no canal Ensinei um pré-pull pra encorpar as pontas do cabelo Ensinei um outro pra deixar mais hidratado E agora eu vou ensinar um pra encorpar as pontas do cabelo também Vou mostrar pra vocês o que eu vou usar no meu pré-pull Eu peguei esse potezinho aqui da Scala, que era o Divino Potão E customizei ele mais ou menos, gente Pra ele ficar bonitinho E é nele que eu vou fazer essa misturinha de pré-pull Que eu também estou precisando de um pré-pull potente Pra estar usando nas pontas do meu cabelo Nos meus cronogramas capilares Nas minhas rotinas capilares, tá bom? Então, vamos lá Ó, eu vou usar dois cremes baratinhos Você pode usar o da sua preferência, gente O creme que você preferir Você pode estar utilizando nessa receita Eu vou estar utilizando o Arginha Branca da Scala E esse Sempre Belo aqui da Embeleze, tá? Que é o de Macadamia Magnífica Então, eu vou utilizar os dois, tá? Eu já vou colocar a quantidade deles aqui dentro Eu vou colocar esse aqui, que ele é mais, ó Ele não é consistente Ainda vou colocar uma boa quantidade Porque pré-pull é uma coisa que eu tenho usado bastante Tenho procurado usar bastante Porque pra mim faz toda a diferença O comprimento nas pontas do cabelo Bom, o Arginha Branca, ele é mais, tá vendo? Eu fiz até um pré-pull com ele E agora eu vou usar ele novamente aqui E ele é bem consistente, tá vendo? Você pode usar uma máscara só Ou duas Eu prefiro usar duas Porque as duas tem proposta diferente Eu vou colocar a câmera aqui pra vocês Verem os ingredientes dentro do pote, tá bom? Então tá aqui, ó Já coloquei o creme mais consistente E o outro de macadamia, certo? Outra coisa que eu vou utilizar também, gente É bem simples, tá? Mas eu vou estar utilizando o óleo de rícino O meu óleo de rícino Ele tá dentro desse vidro aqui Porque eu fui Minha irmã comprou um vidrão E aí eu fui lá na minha mãe E ela colocou dentro desse vidrinho Que tava vazio, tá? Não é óleo de amêndoas É óleo de rícino Que tá aqui dentro Quando eu utilizei o óleo de rícino No meu corte químico, gente Eu tive experiência com ele Ele encorpou muito o meu cabelo Ele deixou o meu fio mais grosso Parecia que o meu fio tava mais grosso, sabe? Mais pesado E todas as vezes que eu utilizava Eu sempre sentia essa sensação Além dele auxiliar muito no crescimento capilar do meu cabelo Ele ajudou muito em encorpar as pontas do meu cabelo Então eu super recomendo o óleo de rícino pra vocês Seja pra umectação Seja pra vocês usarem em receitinha Ou pra vocês colocarem no pré-pull também Tá, gente? Então eu vou tá colocando Três colheres de óleo de rícino Ele é um óleo bem denso Então eu, eu, Débora Não posso utilizar ele no meu couro cabeludo Pra fazer umectação Eu acho ele muito denso Muito difícil de espalhar Mas dá pra você misturar com outro óleo mais fininho E fazer a sua umectação E eu prefiro utilizar assim também no pré-pull Que eu acho que faz toda a diferença Então tá aqui, ó Três colheres de óleo de rícino No nosso pré-pull Com a mesma colher Eu vou tá adicionando queratina líquida Sim, gente Você pode utilizar a queratina da sua preferência Que você prefere A que você mais gosta Você pode colocar também Ampola de queratina Se você quiser colocar ampola de queratina E eu vou colocar duas colheres por quê? Porque não é bom colocar muitas Como eu vou tá utilizando esse pré-pull agora Nos meus cuidados Eu não quero que fique pesado demais De queratina Então eu vou colocar só duas colheres de queratina líquida Então eu vou Uma colher E vou colocar mais uma Duas colheres pra mim já é o suficiente Pra deixar esse pré-pull Reconstrutor Não deu muito, gente Olha lá pra vocês verem Não deu um pote cheio Se você quiser pode fazer o pote cheio Você pode colocar mais creme aí Se você tiver essa preferência E aí você pode terminar de completar Com a máscara Com as máscaras que você usou Ou com a máscara que você usou Mas olha aqui pra vocês verem a consistência Ficou bem consistente, gente Eu vou colocar mais um pouquinho Desse de macadâmia Só pra terminar de completar aqui E um pouquinho do Argila branca Como o pincel tá Do pote Eu vou pegar com a minha espátula mesmo Tá, gente Pode colocar a máscara mais potente também Se você quiser Pronto A única coisa que eu vou acrescentar mais aqui É o óleo de rícino Queratina não Porque se você utilizar muita Pode Quebrar o seu cabelo Aí vai ter o efeito contrário, né Então eu vou utilizar só mais uma colher de óleo de rícino Porque como eu acrescentei mais máscaras E é isso, gente Agora é só misturar tudo Então, gente Depois de misturar todos os ingredientes Ó Olha que mistura bonita, gente Olha isso Totalmente nutritiva Reconstrutora Ó E vai ajudar aí a encorpar As pontas do nosso cabelo Que estão quebradiças Trazer mais nutrição E reconstrução Pra essas pontas nossas Que estão quebrando, né Principalmente se tiver quebrando muito Ou se tiver Emborrachada Ou se tiver elástica, gente Essa misturinha vai te ajudar Demais, demais O pré-pull pronto Com todos esses nutrientes É que toda mão Você usa rapidinho, tá Não esqueça de passar o pré-pull no seu cabelo Mesmo que você tenha Tá com pressa Nossa, Débora, eu vou lavar com pressa Como a misturinha já tá pronta Você passa uns 15 minutos Antes de lavar o seu cabelo E deixa ele agindo Porque você vai sentir toda a diferença Nas pontas do seu cabelo A partir do uso do pré-pull, gente Que ele é muito importante Para as pontas do nosso cabelo Para o comprimento do nosso cabelo Por isso que eu tenho Trago essas propostas de pré-pull aqui Essas receitas pra vocês E utilizo também, tá, gente? Então vocês vão ver Utilizando essa misturinha também Nas minhas rotinas capilares Tá certo? Então, meus amores Foi esse o vídeo Eu espero muito que vocês tenham gostado Dessa receitinha de hoje, tá? Vocês vão ver meus feedbacks Desse pré-pull Nas minhas rotinas capilares E é isso, tá? Espero muito que vocês tenham gostado Se gostaram, deixa o like aqui pra mim Não se esqueça de se inscrever no canal E de me seguir no Instagram E um recado muito importante Sexta-feira vai ter live Para os membros do canal, tá? A gente vai bater papo lá Conversar sobre alguns assuntos Que forem surgindo Então não se esqueça O botão de torne-se membro Tá bem aqui embaixo, tá bom? E sexta-feira vai ter live lá Provavelmente eu vou fazer Lá pras 7 horas da noite Eu prefiro fazer na parte da noite Que a preferência do meu público Mas na parte da noite Então provavelmente eu vou fazer Nesse horário Mas o link da live Eu vou disponibilizar Para os membros do canal Tá bom? É só um recadinho pra vocês E é isso, gente Beijos E até o próximo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau